Bom, todas as informações que eu dou pra vocês eu não busco em mídias brasileiras porque eu sei de como que funciona o negócio, do que eles conseguem infiltrar na cabeça de vocês então eu não sigo isso aí, eu tô seguindo orientações do governo estou seguindo orientações aqui dos Estados Unidos mesmo, das centrais do governo tudo que você imagina a gente tá seguindo aqui, vendo as fontes primeiro, antes de falar pra vocês então é por isso que a gente tá assim preparado, mas com a cabeça mais tranquila do que as pessoas que estão no Brasil estão vendo notícias de rabita, então não estamos subestimando de maneira alguma o furacão só que eu não estou seguindo mídia brasileira rapaziadinha, eu tô pegando orientações tudo do governo daqui da Flórida, dos Estados Unidos, então é aqui que tá sendo a fonte onde eu tô passando informações pra vocês, só pra deixar vocês tranquilos até o momento ó pessoal, em tempo real pra vocês, olha que uma notícia menos ruim ele ia bater na costa a 4, agora já vai bater em 3 na costa, voltou a bater em 3, graças a Deus e o 1, o que ia passar em Orlando, furacão com classificação 1, tá vendo? tá querendo diminuir mais ainda, graças a Deus as coisas estão começando a ficar menos ruim, tá pessoal? até o pessoal da costa também, apesar que toda a costa já foi evacuada, toda a área de evacuação as pessoas já saíram, então quem tá em Orlando, graças a Deus é uma notícia menos ruim, tá vendo? tá começando a nos dar esperança aqui bom pessoal, em tempo real, 4h16 aqui, quero mostrar pra vocês, eu não quero mostrar nem a chuva lá fora eu quero mostrar pra vocês isso aqui, tá? a gente tá aqui, então ele já caiu pra categoria 3 aqui, tá pessoal? então ele não tá mais categoria 4, graças a Deus, ele já tá 3, né? tá chegando ele aqui em branco aqui, tá vendo? Ele tá no Golfo do México tá chegando, já começou a chover bastante, mas ó, já foi pra 3 como previsto, né? então vamos ver o que vai acontecer quando ele encostar aqui, nessa costa, né? e aqui ó, onde que a gente tá, tá vendo aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês ó lá, aqui, né? que é a parte de Orlando, St. Cloud, Hunters Creek, Celebration aqui ó, como previsto, ele vai chegar a 1 é claro que tudo pode acontecer, tudo pode mudar, né? mas é muito difícil ser algo diferente disso, né? então a tendência é que ele encoste aqui na Flórida e perca mais força ainda, né? então vamos aguardar pra ver até o momento, tá? tranquilo, tá pessoal? Não tem desastre nenhum agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, 4 e 20 como vocês podem observar aqui embaixo, tá? a bolinha onde que a gente está já tá respingando, ó, já tá chovendo, tá vendo? o olho dele que vai passar mais ou menos se eu esticar aqui embaixo a barrinha, ó tá vendo? Vai passando o horário, ó aí vai passando ali, ó, tá vendo? onde a gente tá? Vai passando então quando for 10 horas da noite mais ou menos, ó o olho tá na metade aqui então umas 2 horas da manhã ele já tá saindo entre 2, 3, até 4 horas vamos falar até 5 horas da manhã, né? ele já passou praticamente tudo então agora, ó, ele já tá aqui em cima da gente, ó tá vendo? o olho fica aqui, ó, o olho tá aqui então, conforme eu movimento a barrinha aqui o olho vai movimentando, tá vendo? então o olho mesmo vai passar em umas 2 horas da manhã mas ele já tá em cima da gente, ó tá vendo aqui, ó, as pernas dele respingando aqui, ó a gente já tá aqui, ó, tá chovendo pra caramba só pra vocês terem uma noção vamos lá atualizar vocês em tempo real 7h52, olha só ele já tá 3 já faz um tempo, tá vendo? vai tocar aqui a costa na verdade já tá tocando a costa, né? já tem alguns lugares alagados ali mas, ó, pessoal esse 1 aqui, ó, ele tava atrás da gente, ó agora ele veio pra frente então quer dizer que a fase 1 dele, né? que é a fase mais tranquila, vamos dizer assim vai chegar antes do que a gente esperava ele tava aqui, ó, ó ele tava aqui na costa, mano, aqui assim, ó pra virar 1 ele tava aqui pra virar 1 só que agora ele já veio pra cá, ó ele perdeu bastante força o vento diminuiu bastante, né? ainda tem chance de ele fazer um estrago mesmo na costa é inevitável, infelizmente, né? por isso ele tava com a ordem de evacuação mas como previsto, olha só, pessoal né? então, fiquem tranquilos que eu tô vendo cada notícia, meus irmãos nós vamos orar que não vai dar a acontecer nada pessoal, já faz um belo de um tempo que o furacão já foi pra 3, né? aí você não vê notícia você não vê notícia as pessoas falando nossa, ele tá 3 nossa, vai virar 1 quando chegar aí olhando você não vê agora, se ele aumentasse se ele fosse pra 6 pra 5 pra 7 meu Deus a galera tá fazendo um drama entendeu? não tô amenizando o problema só que vamos ter pelo menos o senso, cara não sou o dono da verdade pelo amor de Deus eu tô usando os fatos e o que o governo tá nos falando e que a gente tá observando diante do que eles tão mostrando pra gente entendeu? agora você não vê, cara olha, baixou ah, menos impacto parece que a galera tá adorando esse bagulho de impacto de destruição meu Deus, cara 2024 me surpreenderam, tá?